Nós da SESP, juntamente com a Brascom, juntamente com a ABS, o Jorge esteve aqui no painel anterior, temos enviado esforços em fazer manifestações conjuntas em relação ao setor de tecnologia da informação, porque a despeito de nossas entidades terem características um pouco diferentes, grande parte dos nossos objetivos são comuns, motivo pelo qual temos conseguido, nesses últimos dois anos, que todas as importantes manifestações que foram feitas por uma, também foram feitas por outra. Assinamos em conjunto a grande parte dos documentos que realmente são significativos. Então, eu queria agradecer a Brascom e dizer que nós, e tenho certeza que falo também em nome da ABS, o Jorge esteve aqui, que nós estamos juntos com a Brascom no intuito de buscar cada vez mais condições para que o setor de tecnologia da informação seja mais significativo e mais relevante para a sociedade brasileira. Quando o Delfino falou aqui que nós já tivemos a oportunidade de bater sobre compras públicas, particularmente o TCU, naquele momento do tempo, discutimos muito com o Daniel, mas também com o Cláudio Castelo Branco, com toda a equipe do TCU e também com o Delfino que estava na SLTI, sobre a questão das atas de registro de preço, e tanto o TCU e a SLTI foram protagonistas, naquele momento do tempo, da alteração que nós temos na legislação, que é de janeiro de 2013, isso foi um debate que aconteceu em 2012, e o decreto-lei de 2013 realmente foi fruto desse debate, e eu que tive a oportunidade de participar, não de ser protagonista, porque protagonista foram os dois, mas eu que tive a oportunidade de participar do debate, me sinto muito orgulhoso com aquele resultado. E este é um exemplo a ser seguido, porque para falar de modificação de compra pública, nós temos que falar de modificação legal. Então, o primeiro tema que trago aqui é o seguinte, vocês concordam comigo que a compra pública é um instrumento de política para o desenvolvimento do setor de tecnologia da informação? Quem concorda com essa alegação? Poucos concordam ou uns ainda estão no WhatsApp? Vamos lá. Mas é verdade, a compra pública tem o poder de ser um instrumento para o desenvolvimento econômico do país, mas isso não está escrito na lei. A questão da pequena empresa está escrita na lei. Tem lá a lei complementar 1, 2, 3, está escrita na lei, portanto, se tornou a compra pública como instrumento de desenvolvimento da pequena empresa. Mas não está escrito na lei que a compra pública serve para desenvolver o setor de tecnologia da informação. Mas nós precisamos escrever isso na lei. Enquanto nós nos escrevemos na lei, o administrador, que é fiscalizado por diversas instâncias da sociedade, vai estar cumprindo o papel que lhe incumbe, que é fazer a melhor compra. E a melhor compra não significa que ele tem que desenvolver o mercado de tecnologia. Então, não adianta que eu cobre isso do meu administrador, do cliente da iniciativa, porque ele não vai fazê-lo. Ele está lá para fazer a melhor compra. Então, enquanto eu não modificar a lei para dizer que é dever da compra pública desenvolver o setor de tecnologia da informação, ou de outros setores, isso não vai acontecer. Então, o meu primeiro convite é que vamos fazer uma reflexão para que isso seja inserido na lei? De que forma isso pode ser inserido na lei para que beneficie a sociedade? Quando eu falo de compra pública, eu não deveria falar só do órgão que está fazendo aquisição, mas eu deveria sim falar da sociedade. A compra pública serve... Não, não tem só cinco minutos. Você está tirando meu tempo. Vocês acham que eu já falei por dez minutos? Você está usurpando meu tempo. Não, senhora. Apesar da fome... Pode voltar com a plaquinha daqui de cinco minutos, daqui a cinco minutos. Então, a compra pública, ela deveria ser olhada como um instrumento da sociedade, e não do órgão que faz a compra. Essa é uma diferença significativa, mas isso tem que estar na lei, senão o administrador vai estar preso à lei. O segundo aspecto que eu quero tratar é o seguinte. Há necessidade premente de se diminuir o número de licitação e de se simplificar o processo de compra. Não dá mais para conviver com essa lentidão. Nós estávamos comentando aqui que, às vezes, uma licitação, depois do planejamento de compra ser feito, demora sete meses para ser processada. Ora, se eu estou falando de tecnologia da informação, eu já perdi o bonde da história. Eu fiz um planejamento da compra que não me serve mais, porque eu demorei um ano para comprar. Então, eu perdi algo que eu planejei. Então, nós precisamos simplificar o processo de compra. Eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira é o seguinte, nós precisamos ampliar o limite de compras por dispensa de licitação. Esse limite ficou preso na legislação de forma nominal e, salvo engano, hoje é R$ 8 mil, não é isso? R$ 8 mil. Isso tem que ir para R$ 80 mil, tem que ir para não sei quanto, mas tem que ir de uma forma variável, de forma que o tempo passa e esse valor seja indexado. Ele não pode ficar parado. O segundo aspecto é que, na minha opinião, nós devemos ampliar o conceito de cadastro reserva. Para que serve cadastro reserva hoje? Quando eu faço uma licitação, um pregão, os que ficaram em segundo, terceiro, quarto, eles podem se cadastrar caso o primeiro não consiga fornecer. Para mim, sabe aquele limite, Delfino, que a gente falou lá atrás, que você escreveu de cinco vezes? Deve ser cinco vezes. Aí o segundo da licitação, que deve praticar o preço do primeiro, tem mais cinco, o terceiro mais cinco e assim por diante. Ou seja, eu faço uma licitação só, a licitante vencedora tem o direito lá de cinco quantidades, e o próximo tem direito a mais cinco, e o outro mais cinco, e o outro mais cinco. Evitando que o governo faça uma nova licitação. Para que o governo vai fazer uma nova licitação se eu já fiz? Bom, mas tem uma coisa que seria melhor ainda, seria fazer uma pré-qualificação técnica permanente. Perceba, nós tivemos aqui vários fornecedores, tá bom. Imagina que eu queira lá comprar um Word, ou um banco de dados Oracle, ou o software de gestão da TOTS ou da IBM. Todo mundo sabe quanto custa isso, gente. Para que eu vou fazer uma licitação, pelo amor de Deus? Eu faço simplesmente um cadastro de todas as empresas que têm capacidade de vender uma dessas soluções que eu falei. No dia que eu quiser comprar, eu sei o preço. Todo mundo sabe o preço de mercado. Não venham dizer que não se sabe o preço de mercado. Com o tanto de dado que eu tenho hoje, todo mundo sabe o preço de mercado. Então, quando eu estou comprando alguma coisa que é comodizada, eu simplesmente vou lá, pego aqueles pré-cadastrados e compro. Por que eu vou fazer a licitação? Eu tenho um pré-cadastro permanente, porque eu não posso fazer um pré-cadastro só para a licitação. Isso é uma perda de tempo extraordinária. Eu tenho que fazer um pré-cadastro permanente. Fiz um pré-cadastro permanente de todas aquelas empresas que sabem fazer prestação de serviços de fábrica de software em um ambiente determinado. Eu preciso comprar fábrica de software, eu vou lá, peço proposta para aquelas empresas, eu já sei o preço, compro, acabou. Eu tenho que simplificar, eu tenho que agilizar o processo de compra. O governo tem que comprar mais, tem que comprar melhor, tem que comprar tecnologia da informação, porque isso é bom para a sociedade, mas eu não posso levar um ano para fazer uma compra. E aquelas compras que são mais complexas? Aqui eu tenho um problema da legislação, que eu entro no meu terceiro ponto, que é o seguinte. A competição tem que ser feita entre iguais. Isso está escrito na lei, isso não é seguido. O que acontece? Eu represento 1.500 empresas espalhadas no Brasil inteiro. 90% dessas empresas são pequenas. Está certo? Então, eu represento o interesse de empresas pequenas. Muito bem. Mas eu te digo que, numa licitação de 5, de 10 milhões, essas empresas não podem competir de igual para igual com as empresas que faturam mais. Porque, por uma simples razão, se eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão de reais, ela não consegue entregar um objeto de 10 milhões de reais, ela vai se embolar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a competição entre os iguais. Eu tenho que ampliar o limite que a boa lei 1, 2, 3, lá, Delfino, eu tenho que ampliar o limite das licitações exclusivas, para que as pequenas possam competir naquele ambiente onde elas têm condição de executar o serviço. E eu tenho que aumentar o rigor técnico daquelas licitações que são complexas. E aquela questão, doutor Juliano, que o senhor está falando da exaustividade, do 30, ela é muito pior, porque o TCU saltou lá atrás, e a gente já vem debatendo isso, o TCU, na minha opinião, já está com uma posição muito mais adequada, que só pode 50%. Então, eu vou executar um serviço, e o TCU diz lá atrás, o razoável é só 50%. Aí eu vou ter que executar um serviço de fábrica de software no Banco do Brasil, nos Correios ou na Caixa, que tem ambientes heterogêneos, absolutamente complexos, e só posso exigir 50%. Isso não faz sentido. Então, eles estão, assim, por um tempo, a jurisprudência e a doutrina diminuíram o artigo 30. Isso tem que voltar. Ah, mas a licitação é pequena. Ah, se ela é pequena, então, aí tem uma outra conotação. A empresa pequena tem que ter capacidade melhor de participar, tem que ter direito de preferência, e a capacidade, a qualidade técnica, ela tem que ser adequada àquele tamanho. A licitação é gigante, ela tem que ter uma qualificação técnica ampla. Pois bem, meu quarto ponto é o seguinte, comprar bem, para o governo comprar bem, é absolutamente necessário que haja uma integração com o mercado. Por melhor que seja gestor público, não é dever dele acompanhar todas as inovações tecnológicas. E o que o mundo muda é uma coisa espetacular. Eu tenho certeza que a palestra que foi feita aqui de Big, Smart ou qualquer coisa data, daqui a um ano vai ser outra coisa. Você vai estar falando de outra coisa. Você vai estar falando de outros componentes, de outras ideias, de outras aplicações. A tecnologia muda muito rapidamente, os conceitos mudam muito rapidamente. Então, o governo necessita obrigatoriamente, vocês viram que aquele negócio de cinco minutos deu certo, ela não voltou, né? O governo necessita interagir com o mercado para que faça a melhor compra. Só que hoje isso é visto de forma ruim. Se um fornecedor oferece um projeto básico executivo para o governo, ele está fazendo um crime. É crime fornecer um projeto básico para o governo. Não devia ser crime nada. Devia ser crime o governo pegar um único projeto básico e publicar. Isso é crime. Agora, se o governo vai lá, ou o agente público vai lá, não precisa vir não, já te vi, pode ficar aí, pode ficar aí. Se o governo vai lá e pede para quatro, cinco, oito, dez competidores fazerem projetos básicos, e ele olha aquilo ali, e dali ele extrai o que tem que ser feito, isso é ótimo. O governo vai estar fazendo uma interação que é positiva para ele, porque ele vai comprar melhor. E a boa notícia é que em um dos projetos que estão caminhando no Congresso, o PL 559, já há um artigo, que é o artigo 4º, que diz o seguinte, promover a troca de experiência e tecnologias em busca da melhor relação de custos e benefícios para o setor público. Então, uma das iniciativas de modificação da lei já inclui isso, que na minha opinião é extremamente útil. Para finalizar, eu acredito que este governo fez um debate que, na minha opinião, ele teve o seu mérito, mas ele deveria ter sido um outro debate. Este governo, ele debateu com muita força a questão do software livre. E, na minha opinião, um debate muito mais importante para a sociedade é debater o software nacional. Isso foi feito também, nesse governo, através da Certix. Eu, como entidade, e junto com os meus amigos da entidade, nós vemos algumas questões que precisam ser rediscutidas na Certix, mas eu vejo o mérito. Por quê? A Certix foi uma discussão do Ministério da Ciência e Tecnologia para comprar tecnologia nacional. Na minha opinião, devia ir para a lei o seguinte, deveria, da mesma forma que há licitações exclusivas para pequenas empresas, deveria haver licitações exclusivas para se comprar tecnologia nacional e um orçamento pequeno, porque não tem a história de você se isolar do mundo, um orçamento pequeno, na casa de 5%, para que você pudesse comprar software nacional. Com isso, eu acredito que nós teríamos condição de desenvolver as nossas empresas, que, pela legislação, se a IBM, se a Oracle, se a Microsoft desenvolve um software no Brasil, esse software é nacional, então, portanto, aqui não estou falando de empresa nacional, mas estou falando de software, de inteligência desenvolvida no Brasil. Então, a gente poderia, através de um dispositivo como esse, fomentar mais inteligência desenvolvida no Brasil e poderíamos, com isso, ampliar a nossa participação de software no mundo inteiro. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e queria dizer que me sinto honrado, não só pelo nível dos debatedores que eu tenho aqui, mas também pelo nível de pessoas e vários amigos que tenho na plateia, e, realmente, sou muito honrado de ter tido essa oportunidade de falar aqui. Muito obrigado.